Levem a Évora. Agarrem os braços do Maestro do Mundo e tirem-lhe a batuta. Deixem a minha cidade marcar os tempos. Deixem ser ela a contar os minutos e eles terão mais segundos. Mais segredos. Vão. Levem a minha cidade pelo braço, cheguem mais longe e vejam mais perto. E quando o pardal vos pousar no ombro, sintam o peso de um homem. E quando a ceiba vos correr nas veias, sintam o que as folhas sentem. Levantem a cabeça, meus amigos. Não esqueçam as estrelas e voltem a sonhar. Olhem para cima e olhem para dentro. Parem para pensar. E cantem. Põe-se o sol no alentejo. Nasce água, clara na fonte. Nasce em mim a saudade. Na ladeira do teu monte. Levem Évora. Levem o nosso vagar a toda a gente. Porque toda a gente precisa dele sem saber. E quando o sol do alentejo vos aquecer, sintam a nossa força. E quando o sol do alentejo vos tocar, sintam na vossa pele a nossa cultura. Hoje, Évora levanta-se do chão. E mostra este mundo barulhento. Que o futuro se faz em silêncio. Levem Évora. É vossa. Évora, 2027. Capital Europeia da Cultura.